Aos Romanos 8 Cântico de Vitória Deus é por nós Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos O qual está à direita de Deus e também intercede por nós Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito Por amor de ti Somos entregues à morte todo o dia Fomos reputados como ovelhas para o matadouro Mas em todas estas coisas Somos mais do que vencedores Por aquele que nos amou Porque estou certo de que nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem os principados Nem as potestades Nem o presente Nem o por vir Nem a altura Nem a profundidade Nem alguma outra criatura Nos poderá separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Amém 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 Amém